Música O Estrelando está começando. Bem entrevistado no bloco Astros e Estrelas é o professor de Mitologia e Astrologia, Cid Marcos Vazquez. Hoje o tema é amor, afetividade, sexualidade, homossexualidade, bissexualidade, enfim. Está cheio de informações para vocês. Logo depois, céu aberto e dicas do Estrelando. Não saiam daí. Meu entrevistado é do Signo de Virgem, tem a Lua e Virgem, o Ascendente em Gêmeos. Já esteve no programa diversas vezes e para mim é um grandíssimo prazer, é Cid Marcos Vazquez. Cid Marcos, muito obrigado por estar presente. Ele é professor de Mitologia, professor de Astrologia e todas as relações que existem da mitologia grega e hindu e as suas relações com a arte, com o teatro, com a literatura, com a Astrologia, cinema e com a música. Cid, eu gostaria de fazer uma pergunta. As relações que existem da mitologia com a Astrologia? Você é um expert nesse assunto. Eu aprendi muito de mitologia e fazer o link da Astrologia também. Bom, há uma vinculação enorme. Uma coisa implica a outra. O mito, às vezes, nós custamos um pouco para integrar, para trazer o mito junto da Astrologia. Porque são padrões universais que estão em funcionamento. O mito é isso. Porque a gente pega a história de Mercúrio, de Erna, de Vênus. Por exemplo, o Urano. A humanidade só compreendeu um mito que já estava, por exemplo, já estava na história mitológica e só no século XVIII é que foi descoberto o Urano. É que a Astrologia pode trabalhar mais abertamente com esse padrão de comportamento. Mas ele já estava no mito lá embaixo. E a mesma coisa com outro nome. Entende? Mitos, deuses, mitos e astros. Tudo isso funciona da mesma maneira. Você faz uma relação, você tem um curso sobre os 12 trabalhos de Erna. Você faz um link com a Astrologia, com o Zodíaco. É, eu fiz isso, inclusive, está tudo no blog. No seu blog, isso. Os 12 trabalhos. Então, cada trabalho de Hércules é a ilustração de um signo zodiacal. Desde Ares até Peixes. Na sequência dos 12 trabalhos. Na sequência dos 12 trabalhos. Não segue a ordem tradicional. Essa ordem já havia sido estabelecida pelos gregos, depois foi, digamos assim, abandonada. É muito comum na mitologia aparecerem versões de um mito. Porque, no fundo, o mitógrafo, ele é um escritor, ele estuda, ele às vezes tem um orgulho, ele quer carimbar o mito com o seu nome. Mas a gente vê isso, muitas histórias, as histórias diferentes sendo contadas. Vê. A gente fica numa dúvida. Há um núcleo, há um núcleo, evidente. Agora, você tem que fazer, tem o estudo comparativo da mitologia muito importante. Então, você vê, às vezes, um deus que aparece na Mesopotâmia, entre os persas, lá o que for, entre os fenícios, e, de repente, ele vai aparecer na Grécia com alterações, com mudanças. É normal. As pessoas escrevem. E cada um dá a sua versão. O mito de Admeto tem, comporta algumas mudanças. Então, a própria Afrodite, ela veio com o Ístar, depois com o Astarte, na Fenícia, e ela chega à Grécia. Grandes traços dessas deusas asiáticas serão incorporadas à Afrodite grega. E tudo isso, parte disso será passada para Vênus, e nós vamos encontrando no mundo todo. Agora, quando isso acontece, não se sabe. Às vezes, o mesmo arquétipo surge em períodos diferentes, numa civilização que, aparentemente, nunca tiveram contato. Por exemplo, dá para entender isso quando você pega, por exemplo, a Yansan, do Candomblé. Ela é, se você lê a Ístar, mas é quase igual tudo que está ali. Você pega o Tote dos egípcios, pega o Hermes grego, você encontra um grande número de traços semelhantes e tal. Há diferença, mas muita coisa semelhante. Você encontra deuses celtas, não é? Então, Ógmios, por exemplo, o deus da eloquência, ele tinha propriedade de atrelar correntes aos ouvidos de quem o escutava, e ele fazia com que todos o seguissem. Então, você vai encontrando esses modelos, e cada cultura vai dando tudo isso. Nesses mitos que a gente lê, desses deuses, eles nos ensinam uma evolução do ser humano espiritual até? Existe, porque a compreensão da própria, não digo bem, por exemplo, a própria mitologia grega, quando ela foi criada, você tem a criação do mundo, a criação do universo na mitologia grega. Ao mesmo tempo, se você tem uma leitura boa, você vai ver que estamos criando o ser humano como individualidade, como um ser. A criação do mundo corresponde à criação do ser humano. No mito criou-se primeiro o geia, a terra, que é a base de tudo. Cria-se um polo negativo, um polo subterrâneo, tártaro, com essas... Depois é que vai se criar o polo de cima. E quem cria o céu na mitologia grega é geia, a terra. Ah, geia. Geia é que gera urano, em igualdade de esplendor e beleza para que ele a cubra. O que quer dizer isso? O feminino é quem cria os princípios masculino e o princípio espiritual. Não tem essa história. A Bíblia, por exemplo, promete uma barbaridade, dizendo que a mulher, não é, está lá no Gênesis, no segundo capítulo. No primeiro capítulo, o macho e a fêmea foram criados em situação de igualdade. O macho não reconheceu a fêmea, nem lhe deu essa situação de igualdade, ela foge. E ela vai ser a Lilith dos judeus. Isso. Um demônio, que vai se ligar a Samael, todas essas histórias. No segundo capítulo, aparece uma mulher. Quem gera essa mulher, que terá o nome de ela, é o homem. Errado. O feminino gera o masculino. E o masculino não pode gerar o feminino. Então, o mito sempre diz isso. A base de tudo, o consciente sai do inconsciente. O inconsciente é feminino. Então, o consciente é masculino. Onde é que estão os nossos tesouros? Embaixo, nas profundezas do nosso ser. Esse é o Hades grego. Exatamente. Cid, eu tenho mais perguntas no segundo bloco. Não saia daí. Estamos de volta já já. Toda vez que você vai fazer a manutenção no seu imóvel e o condomínio nas áreas comuns, é necessário, hoje em dia, que se faça uma verificação através de engenheiro ou arquiteto, principalmente para saber se é necessário fazer o que o pessoal chama, junto à prefeitura, por exemplo, de auto de responsabilidade técnica. Ou seja, se aquela obra, aquela intervenção que vai ser feita no imóvel, dependerá ou não de um laudo de um engenheiro que vai assinar a responsabilidade. Então, quando você for fazer uma obra no seu imóvel, no seu apartamento, na sua unidade, sempre comunique o síndico para que ele possa fazer o acompanhamento e demonstre a ele que aquela obra que você está fazendo não vai interferir nos demais. A mesma coisa, o síndico. Se ele for fazer uma reforma na área comum, ele deve procurar tirar toda a documentação até para ter garantia na execução. Até a próxima. Comunicado A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em Astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. A Escola Santista de Astrologia, rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Olá, nesta semana temos um acontecimento importante astronômico e astrológico, um eclipse lunar. O eclipse lunar ocorre quando a lua está na fase cheia e ele vai acontecer para nós em Astrologia nos signos de leão e de aquário. O eclipse tende a acentuar, a afirmar mais questões, crises e isso promove um acirramento até a chegada num ponto crítico. Por ser lunar, e a lua tem uma relação com passado, hábitos, memória, ele indica que devemos deixar para trás, abandonar coisas do passado, para assim podermos nos caminharmos para questões novas, novos projetos. No mapa astrológico, na questão individual, aonde você tiver esse eixo leão e aquário, os assuntos dessa casa adquirirão mais ênfase nessa época. Se for, por exemplo, no eixo 28, será questão econômica, podemos ter um pouco de crise e assuntos a serem resolvidos. Mas, ele tem a duração de alguns dias, algumas semanas e depois as coisas se encaminham. Até a próxima semana! Apoio. Euro, materiais para construção e reforma. Praça dos Andradas 110, em Santos. Voltamos ao segundo bloco, meu entrevistado é Cid Marcos Vazquez, estamos falando de mitologia. Cid, essa relação que você estava falando do masculino e do feminino, e muito se fala hoje em homossexualidade, bissexualidade, transgênero, LGBT, travestismo, transexualismo, já não sei mais o nome, que se dá isso, de tantas variantes que nós temos. Como que era visto isso também para os gregos? Bom, os gregos consideravam isso de uma outra forma, com uma naturalidade maior. Tem algum mito? Os deuses gregos, agora, quem viveu muito melhor isso, quem nos demonstrou isso muito claramente, melhor do que os gregos, talvez, foram os hindus. Os hindus. A mitologia hindu é que trabalha muito bem com o masculino e o feminino. Os deuses têm, eles incorporam esses traços. Então, você encontra, por exemplo, metade do deus, uma representação feminina, uma masculina. Na Grécia, nós temos isso. Os heróis gregos transitam do masculino para o feminino, até com muita facilidade. Hércules tinha fortes traços, a vida tinha, era um garanhão, tinha paixões femininas, era um homem de paixões, mas, ao mesmo tempo, ele era homossexual, tinha o Willis lá, um ser belíssimo que ele amava, que, quando some, ela ocura, abandona até o caminho dos argonautas, a expedição, porque ele tinha assumido o grande amor dele. Por exemplo, os heróis gregos têm paixão pelo travestismo. Então, eles têm esses traços do masculino, porque o ser humano não é masculino nem feminino. Ele é os dois, simultaneamente. Só que esse masculino e feminino tem que ser resolvido na cabeça, e não no sexo. Só. A turma está resolvendo só no sexo, não dá. Tem que resolver na cabeça. Então, você vê, você incorporando traços femininos, mas você, esse ajuste vai levar uns séculos para ser feito, e grandes tragédias vão acontecendo em termos de convivência humana. por causa desse desajuste. Isso aconteceu porque, na astrologia, com a descoberta de Urano, esse assunto veio. A homossexualidade, ela se explicita para nós, a partir de fins do século XVIII, XIX, no início do século XIX, quando Urano é descoberto. Então, Urano traz isso, põe à luz do dia esse problema, esse conflito. O homem tem que entender que ele é simultaneamente masculino e feminino. Então, eu aconselharia a leitura de um livro, onde esses princípios básicos do universo estão muito claros, chama-se o Caibalion. Caibalion. É um livro, são leis universais, e uma lei do gênero. Não há um homem só, não há uma mulher só. Nós temos que lidar com esses dois lados. Ora, eu sou masculino. Essa cristalização, essa amarração, veio por causa da lógica aristotélica. Nos princípios de Aristóteles, A igual a A e não pode ser B. E no universo A, pode ser B, C, D, e nada disso, e ser uma coisa muito diferente. É o que nós somos. Nós não somos unicamente masculinos, nem somos unicamente femininos. Embora traços de um possam prevalecer um pouco mais, etc. Mas nós temos que aprender a lidar com isso. Agora, a partir do século XVIII, se projetou na sexualidade somente. É que, assim, admitir que um mito como o Hércules, por exemplo, o maior guerreiro grego, Aquiles, ele tinha Briseida, tinha mulheres e tudo, mas ele tinha como companheiro de tenda o Prátroclo, que quando morreu foi um desastre para o Aquiles. Chorava, chorava. Até a mãe, Tétis, uma deusa, teve que vir do fundo do mar e dizia meu filho, para de chorar. Vai lutar, vai fazer qualquer coisa. O mito grego revelou isso muito claramente. Os deuses também transitam do masculino para o feminino com muita facilidade. É isso que escandaliza. Escandaliza. Isso geralmente é muito omitido, não é, esse tema? Pois é, o tema... Quem são os maiores especialistas sobre o tema da homossexualidade na mitologia grega? São os ingleses vitorianos, onde nós temos os melhores tratados sobre a homossexualidade na mitologia grega. Porque eles, muitos deles eram homossexuais e não sabiam aquela pressão social enorme, então eles descarregavam nas obras que eles escreviam. Para dizer, olha, os gregos também admitiam, então cuidado, não vão pichar a gente. Então nós vamos encontrar essa coisa muito forte na Inglaterra. Os melhores estudos são dos ingleses. E todos esses temas você tem no seu blog? A gente encontra esses temas no blog? Quase tudo estão aparecendo lá. Eu já vi todos os astros, já encontrei as suas críticas de cinema, essas colocações históricas. Tem alguma ideia de ter um livro futuramente ou vai continuar dando... Não sei, não sei, não sei. Os cursos até onde der a coisa e o blog e tal, não é? E as viagens também? As viagens também. Então as viagens são muito interessantes. Por exemplo, mitologia e museu. Você vai visitar museu, o pessoal vai com uma maquininha, essa maquininha idiota, só tirando fotografia. Não vê nada, não sabe nada, nem sabe onde esteve. Mas fez selfies e pronto. Então, agora museu não é nada disso. Se for uma boa leitura, uma boa base mitológica, de história da arte e tudo, é um negócio sensacional para você fazer uma visita a museus, extrair coisa boa, para ler. Então, hoje, a linguagem está paupérrima, está muito pobre. Cid, o programa já está terminando, é um grandíssimo prazer estar na sua companhia, espero você retornar mais vezes. Esperamos também. Muito obrigado. Obrigado, Will. Não saia daí, a gente volta já, já. Confira agora as dicas do Estrelando para você. A Escola Santista de Astrologia promove, 7 de agosto, curso básico de Astrologia Nova Turma. Dia 13 de setembro, workshop Linguagem do Corpo com a Cristina Cairo. Informações, 13-3284-9714. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais Litoral Paulista, promove no dia 8 de agosto, o curso de síndico profissional, módulo 2. Informações, 13-3326-3083. O Estrelando está terminando. E a mensagem final fica por conta da frase de Caetano Veloso, que tem tudo a ver com o programa de hoje. É engraçado a força que as coisas parecem ter, quando elas precisam acontecer. Uma ótima semana a todos. SICOM, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves, 472. Telefone 3326-3083. Para fazer零 celebrated, sendo o si mesmo passado tinha sido Ja, require благ, que atro ήmã. Tchau, tchau.